O Atlético ataca de novo, Fernando Roberto, Reinaldo, vai acreditando mais o Atlético, o Eder, a bomba, gol do Atlético, o Eder, na bomba de fora da área, mas é o que dizíamos, o Atlético dependeria muito para ganhar esse jogo da perna esquerda de Eder, e o tiro saiu, não em bola parada, mas numa jogada individual de Eder, sai o tiro e o gol do Atlético Mineiro, na marca de 40 minutos e meio do tempo final, 1 para o Atlético, 0 para a equipe do Cerro, com você, vem rever, o gol de Eder, 1 a 0 para a equipe do Atlético Mineiro.